Fala pessoal do YouTube, eu sou o Diego, você tá no canal EGAMEDEGUIS, se você ainda não é inscrito do canal, gostando do vídeo, não esquece de se inscrever, indicar pra algum amigo e deixar o seu like, e você que é inscrito, deixa o like aí logo no começo. Mais um vídeo de Shadowgun War Games aqui no canal, um jogo que pra mim é muito promissor e que tá sofrendo muito com essa questão da pandemia, porque eu acho que isso tá influenciando em novas atualizações que deixaria o jogo ainda mais interessante, como novos heróis ou novos modos, ou poder jogar com os amigos que ainda não foi adicionado, infelizmente. Eu tô acompanhando o jogo de perto, sempre que sair alguma novidade, também trago aqui pra vocês, agradeço o feedback de todos que curtem o game aqui no canal, e queria saber de vocês, logo no começo do vídeo, se vocês assistiriam live desse e outros jogos na Twitch, porque assim a gente começa a streamar também nessa plataforma, né, que é toda focada pra, enfim, jogos, games e stream, né. Bom, mas hoje eu vou trazer uma gameplay barra dica de Daisuke, é uma gameplay aí de mata-mata, o Daisuke é um personagem muito baseado em movimentação, e a dica que eu vou trazer é quando você jogar o mata-mata, você começar a rotacionar o mapa, e saber onde você tem itens, tanto itens de munição, itens que vai respawnar todas as suas habilidades, se elas estiverem aí em contagem de cooldown, né, pra voltarem pra você utilizar, e itens também que te dá o máximo de munição na partida também, onde eles ficam e como você rotacionar. A gameplay vai ser mais ou menos baseada nisso, e também pra quem não conhece o game, conhecer e ver o que acha dele, tá? Vamos nessa. O pessoal, estamos aqui no pré-jogo, e vale salientar uma parada, tá gente? O jogo, infelizmente, tá com alguns bugzinhos de... deixa eu pinchar aqui... Tá com alguns bugzinhos de... bugzinhos de dano, principalmente contra bots, a gente mais toma dano do que dá dano, tá? Acontece também quando a gente encontra alguns outros players, então, por isso que eu falo, né, que o... Toda essa questão aí do... da pandemia, tá atrapalhando os games, muitos jogos, aliás, até lançamentos, né, que não aconteceram, e algumas atualizações, ou algumas correções de bugs que seriam mais eficazes, se... enfim, isso não tivesse acontecendo. A gente tá com dois tanques no nosso time, cara, vai ser embaçado, tá? Tem esse ruído de fundo, não sei se vocês estão ouvindo também. A princípio, eu não vou tentar pegar aqui, eu vou tentar mostrar pra vocês onde ficam os itens que eu falei, e o que eles servem, tá? Pra que eles servem? Bom, aqui, ó, logo na saída a gente tem munição. O cara que tá na malícia também já sabe. Esse item aqui te dá um bust de velocidade, ó. Você fica muito rápido, parece um hack. Fica difícil de controlar. Aqui na lateral, na parte de baixo, a gente tem... Isso aqui é HP, Life Suit, então, se você tiver com seu Life Suit baixo, você passa aqui e recupera. Aqui também nós temos munição, que é o respawn do outro time. Aqui, essa maletinha de Life, te dá o máximo de HP, tá? A gente tem um outro bust de velocidade aqui, no caso dos caras lá, ó. Eu peguei ele, não, porque o meu ainda tá ativo. A treta tá com menos solta lá em cima. Bom, e aqui, ó. É outro lugar que a gente tem o Life Suit full HP, tá? Então, esse aqui te dá, te preenche aos poucos. E essas são as posições dele, tá? Geralmente, full HP ali no... No início, tá? Matei. Era bot, todo personagem com nickname Shadow é bot. Aqui é full HP, tá? Então, nas bases nós temos full HP e também munições. Nas laterais, aquele lá foi que eu peguei. O respawn de bust de velocidade. E também, no meio aqui, nós temos as munições, tá? Nas laterais mesmo, é onde nós temos a... Nós temos... O... Os... As garrafinhas, né? Que recuperam menos HP, mas ajuda muito se você tiver meado, cara, pra fugir. Tá bom? Então, base, HP full e munição. Laterais, HP médio, né? De recuperação, HP médio, ó. Vou recuperar agora pra vocês verem. E também, bust de velocidade. No centro, nós temos HP full. Lá na base inimiga, nós também temos HP full, tá? Não, não pegou. Caraca, não... Nossa, pensei... Eu ia falar, por que o outro não morreu? Esse aqui, era pra ele tá morrendo. Não, o bot vai me matar. O bot vai me matar, não tem como. Nossa, velho. Não era o bot, era killer mesmo. Bom, então essas são as posições, tá, gente? Agora vamos tentar ir pra play. Eu não peguei kill nessa partida, não, eu acho. O game tá com a questão de movimentação muito ruim, cara. Infelizmente, eu morri de novo pro player, cara. Nossa, cara. Ah, uma coisa que tá muito ruim no game é a movimentação, cara. A movimentação do game tá muito... Tá estreia. Não tá legal, sabe? É, infelizmente, cara. Eu me matei. Sabe lá como. Eu não quis gastar ult nela, não. Bom, vou tentar pegar esse ult aqui só pra pegar o meu life, que não vai adiantar muito. Deixa eu ver se eu consigo fugir aqui no Speed Flow aqui, ó. Consegui fugir no Speed Flow, eu acho. Se o bot estiver atrás de mim, ele tá cheatado. Como não morreu? Tá louco, cara? Você tá louco, cara? Ah, gastei ult sem querer, velho. Mano, essa doze é muito roll bad, velho. Essa doze é muito roll bad, velho. Bom, ganhamos. Eu quero ver se meu KD ficou positivo, cara. Caraca, peguei MVP ainda. E ficou positivo. Onze barra três, cara. O Kirlis lá do cara jogou bem. Doze barra seis, velho. Bom, galera. Como vocês puderam ver aí, então, quando a gente joga a partir da mata-mata... Logo na base, a gente vai ter um Lifesteal Full. Aquela maletinha quadrada de HP, ela vai encher seu HP inteiro. Perdão, de medkit, vai encher seu HP inteiro. As que ficam nas laterais desse mapa, pelo menos. Mas na maioria dos mapas é assim. Na base, você vai ter um Full HP em algum momento, tá? Uma maletinha de Full HP. Nas laterais da base, ou do centro, ou em algum corredor de lateral. No mapa novo, é num corredor mais bem próximo à sua base. Você vai ter as ampolas, que são várias ampolas. Se você pegar todas, provavelmente você fica Full HP de novo. E a gente tem as munições espalhadas pelas laterais também, tá? É só você procurar e perceber isso no mapa, tá bom? A gente tem uma maletinha. A maletinha quadrada cinza, ela vai te dar full munição. Vai encher toda a sua munição. E não é uma maletinha, vai ter um triângulo também. Espalha de algum lugar, como se fosse uma caixinha triangular. Que ela vai resetar suas habilidades todas de uma vez, tá bom? Acho que em algum momento isso aconteceu na partida. Vocês devem ter percebido, mas eu não lembrei por causa da trocação, tá? Bom, em resumo, o mata-mata é isso. Vai se movimentar bastante. Eu usei o personagem aqui da Isuki como base. Mas todos os personagens vão fazer isso, cara. Você tem que fazer isso. Pegar, recuperar vida em algum lugar. Usar bem suas habilidades. Ver se tem uma maletinha ali de skill. Que vai resetar suas skills e tudo mais. E sempre se movimentar. O mata-mata ajuda bastante. Nos outros modos também, cara. Isso vai ajudar bastante. Nos outros modos, isso é meio que diferente, tá? Às vezes, por exemplo, no modo rouba-bandeira. A gente tem a base central. Que, quando dominada pelo time, né? O time que dominar aquela área central. Vai ter uma restauração de HP. Quando tiver com o HP baixo. Então, acho que no competitivo. Caso role competitivo no game. Ele vai ter que evoluir bastante pra isso. Mas eu acho que vai acabar rolando competitivo nesse jogo. Quem contestar e ganhar aquela base. Que vai dar life steel. Vai dar recuperação de vida. Quem contestar e conseguir ela. Vai ter uma chance muito grande. De permanecer vivo na gameplay. E conseguir fazer o roubo de bandeira, né? Roubar a bandeira do time inimigo, cara. Então, isso ajuda bastante nas estratégias. Mas, mais uma vez. Só que quando saem novos modos. E a gente tiver um PVP contra players mesmo. É onde a gente vai saber como isso vai rolar, tá? Bom, essa é a gameplay de Daisuke aí. Pra quem não conhecia o game. Ou pra quem tá afim de ver. Enfim, queria ver. Ou queria algumas dicas do modo mata-mata. Se você gostou aí. O link do jogo vai estar na descrição. Eu acho que o game tem potencial. Eu tenho jogado ele de vez em quando. Às vezes jogado até além da conta. E torcer pra que ele fique bom. Mesmo aí pra futuramente a gente focar bastante nesse game. Junto com alguns outros aí, tá? Ah, não esquece de responder pra mim. Se você assistiria a nossa live em alguma plataforma. E Twitch, principalmente na Twitch. Porque a Twitch é uma plataforma bem legal pra games mesmo. E agora que o mobile tá se consolidando. Melhor dizendo, como a plataforma de games também. E ia ser bem legal a gente, enfim. Tá explorando uma plataforma tão boa quanto a Twitch. Então, diz no comentário. Se você assistiria a live nossa na Twitch. De qualquer outro jogo. De algum outro jogo aí que você considere legal. Ou do Shadowgun War Games, é claro. Vou ficando por aqui. Mais uma gameplay de Shadowgun War Games. Eu gostei bastante. Eu gosto muito desse jogo. Ele é extremamente casual. Principalmente se você quer um jogo casual aí. Pra chegar de vez em quando. Matar o tempo. Uma ou duas horinhas aí do seu dia. Vai ser legal. E você vai gostar. Muito obrigado por ter assistido. Se gostou, mais uma vez se inscrevam. Um forte abraço a todos vocês. E até a próxima. Valeu. E você vai gostar. 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 A CIDADE NO BRASIL